A receita de hoje é bolo de ninho, mas muito recheio de ninho. Então bora comigo. Se você tá vendo o vídeo tremer, não se preocupa. Não é porque você bebeu um bolo. É a minha câmera que tá um pouco... Qual o nome disso, Diego? Bichada. Mas eu não posso deixar de trabalhar. Então vambora. Como hoje é meu adversário da Duda, vou fazer um bolo maravilhoso pra ela. E por que não gravar pra vocês também essa maravilha de bolo de ninho. Então bora começar. Vamos colocar o ovo, gente. Eu já bati aqui um pouquinho. Vamos terminar de bater. Agora a gente vai acrescentando o açúcar e a manteiga. Ou margarina. Você não precisa colocar essa etapa que eu vou colocar agora, tá bom? Mas eu gosto pra ficar um gostinho mais... Essa aqui não é especial. Eu vou colocar um pouquinho de raspa de laranja. E um pouquinho de baunilha. Agora a gente vai acrescentando o leite e a farinha. Agora o fermento que eu tinha esquecido, né, gente? O fermento eu sempre deixo por último. Aí bate só um pouquinho, só pra dar uma misturada. Pronto. O que que acontece com essa massa? Se você quiser, você pode fazer no liquidificador. Aí na hora da farinha, você bate na mão, tá bom? Já vai ligando o forno e pré-aquece uns 15 minutinhos a 180 graus. E aí agora a gente leva pra lá, tá bom? Vai deixar mais ou menos por volta de 30, 40 minutinhos. Eu vou deixar na descrição a forma e eu vou usar essa aqui, ó. Depois eu deixo o diâmetro na descrição pra vocês. Agora nós vamos fazer o nosso ninho do amor, sacanagem. Agora a gente vai fazer o nosso recheio ou a nossa cobertura ou como vocês quiserem, que é maravilhoso. Eu vou fazer na batedeira, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com os mesmos ingredientes na panela, tá bom? No ponto tipo de brigadeiro, mas eu vou fazer aqui na batedeira sem fogo, sem nada. Sacanagem. Então a gente vai colocar aqui leite condensado. E aí a gente coloca manteiga, tá bom? Manteiga em ponto de pomada, tá vendo? Agora a gente vai bater isso até um minutinho pra não talhar, tá bom? Agora a gente vai acrescentando o leite ninho em pó e o creme de leite. Um pouquinho de cada, de cada vez, tá bom? Ó, gente, está pronta a nossa massa. Então agora eu vou levar pra geladeira. E aí a gente deixa lá por volta de uma hora pra firmar mais essa massa, tá bom? Ou seja, tá ali o bolo no forno, depois ainda vai esfriar pra gente poder colocar. Então, até lá, já deu mais uma encorpada na geladeira. Então vamos levar pra geladeira, o bolo vai ficar pronto e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, olha como é que fica lindo. Olha! Isso aqui, meu filho, é pra se banhar. Se você quiser pegar um pouco de chocolate branco derretido e mexer aqui também fica maravilhoso. Ou pedacinhos de chocolate também, que também fica muito bom. Ou morango, sei lá, faz o que você quiser. Olha como ficou o nosso bolo lindo e maravilhoso. Agora eu vou desenformar. Só que eu vou passar a faquinha assim em volta, mas eu acho que nem precisa mais eu vou passar. Só pra garantir. Acho que já tá solto. Vamos lá! Vamos desenformar esse bolo. Tchananãnã! Uau! Ó, gente, eu deixei uma horinha, Diego. Olha aqui, ó, como é que tá a consistência, gente. Olha como é que já fica a consistência do nosso vulcão de nino. Ulalá! Olha aqui, Diego. Nossa, o cheiro é forte. É. Cheiro de ninho mesmo. Olha, gente, que maravilhoso. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Ele não é muito doce, tá? Você sente muito o sabor do ninho. Mas se você quiser, você pode, ao invés de colocar a manteiga, você coloca o chocolate branco, tá bom? Derretido e você bate. Agora vamos colocar aqui o nosso vulcão de ninho. Ó, gente, esses pontinhos aqui não é talhado não, tá? Tá bem lisinha a massa, que tinha que, de repente, bater mais um pouquinho pra não ficar os gruminhos do leite em pó. Vambora! Então, agora, o que que você faz? Se você quiser, você pode salpicar um pouco de leitirinho em cima. Ou, se você quiser, um açúcar de confeiteiro, mas eu vou fazer sem nada. Tô achando muito bonito assim. Vamos, então, agora abrir essa maravilha. Agora, nós vamos experimentar. Bora! Olha a maciez desse bolinho, gente. Hum! O bolinho de baixo puro já é muito bom. Hum, hum. Muito bom. Hum! Isso aqui tá bom pra caraca. Tá, coloca a raspinha de laranja e coloca a baunilha. Hum, hum. O recheio e a cobertura. Super combina com essa massa. É uma massa levinha, gostosa, saborosa. Simples de fazer. Dá pra fazer no liquidificador, dá pra fazer na batedeira. Do jeito que vocês quiserem. Coloca, se vocês quiserem, também chocolate branco, também vai ficar uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chama a família, chama a vizinha, chama a amiga para assistir esse canal. A Duda está me esperando, que é meu adversário dela. E esse bolo, eu fiz especialmente pra ela. E um beijo. Tchau. 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 Tchau.